Nova Era Games. Jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Júlio é teu parceiro. Mas eu tô falando, caralho. É, terminou 3x0, pô. Vai no c**, já matei um aqui, bia. Dá atenção pro parceiro, velho. Dá atenção pro parceiro, irmão, velho. Fala então, velho. Fala, vai. Fala. Tá dando atenção pra viado ainda aí. Fiz prestígio nessa p***, eliminado 2, não tenho nenhum perk, nada pro, velho. E tomei mais na iPad porque elei todos os tiros, tomando no meu c**, velho. Na ideia de que teu c** corda isso também, porra. Cabeludo? Nem tava vendo o jogo do game, não tá cabeludo que tu depila essa m***** aí. Eu depilo porque as minas gostam, velho. Eu depilo porque gosto de comer teu c**. Nem de meu parceiro. Ai, daí, miado. Peguei o AV, mestre. Tem gente que subir isso. Boa. Vai ganhar essa partida aí ou não? Claro, peguei o TKP aqui, velho. Boa. Cara, eu devia ter soltado o AV, velho. Me fodi, velho. Calma, TKP, calma, tu vai ganhar teu confininho, tio. Mas tu tô com espada. Espada 12? Aham. Eu confininho, meu parceiro. Peguei o prilhadoce. Peguei os caras fazendo buster aqui, velho. E chupa a minha manga, chupa a minha manga. Poxa, você não respeita teu parceiro, velho. Tu que não respeita teu parceiro, não deu like, velho. Não respeita teu parceiro, velho. Caralho, que vai ficar nessa m***** aí. Minha voz juntos também ou não? Claro, porra tu, velho. Ai, gostei. Sabia que eu morri, velho. Foda-se, soltar o Care Pack aqui, ó. Porque eu sou boss, velho. Eu sou boss, velho. Eu tenho medo. Pegar o Sinz HD, velho. Que galo cinza, velho. Galo cinza, velho. Galo cinza, velho. Galo cinza HD, velho. Ah, era munição, velho. Rateei. Tu vê que visto melhor ali. Aleira. Primeira partidinha aqui velho, MW2 Tive mais 6 meses sem jogar MW2 Até utilizei SPA Acredita nessa velho, utilizei SPA SPA 12 SPA 12 SPA 12 Grêmio ganhou de 3x0 Não acreditou no Grêmio Respeita a nossa história Respeita a nossa história Ae garoto Peguei o WV Peguei o WV Caralho Caralho Pan-Killer Carpack 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 12 Caram Caram vindo aqui Predador Missile Predador Missile O parceiro Caram vindo aqui Mais um O senhor pegar um agora pega Elecóter Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, caramba, porra, meu viado do caralho, viado, viado, porra, pariu de guitarra no meu gameplay, cara, eu tô gravando, viado. Foda-se, vai divulgar meu canal? Vai divulgar meu canal ou não vai? Ah, cara, vai tomar no cu, carai, para de falar, carai, meu Deus, olha, eu até apertei o botão errado, o que eu apertei aqui? Não, se for divulgar meu canal, eu fico quieto, vai divulgar e deixar link na descrição. Boa, cara, boa. Então eu fico quieto, rapaz, joga essa merda aí. Deu minha gameplay, gritando aí que não é uma... Ah, eu queria saber se vai divulgar meu canal, velho. Vou divulgar essa merda aí, cara. Joga essa bosta aí. Como é que eu vou chegar a 100 inscritos e não divulgar meu canal, velho? Carai. Porra de gameplay, velho. Ai, daí, cara, granada, aleluia, lá no canto, lá. Pô, tu mata os caras, mata os caras aí. Não mata ninguém nessa merda aí. Difícil. Mas tu não é pro player nessa porra, velho. Sou, o cara virou a gameplay aqui, velho. Tava favorável pra mim, até um certo ponto, mas... Ai, ô, miado. Tinha uma EV, cara. Tinha uma EV. Tinha uma EV. Opa. Pra virar a Sniper aqui, velho. Para de chorar e mata os caras aí, de pistola. Dia 18. Perdedor no miss. Perdedor no miss na minha caixa. Tu vem de ajudar o teu parceiro a crescer e tu só fica jogando essa merda aí. Ah, vai tomar seu cu, velho. Fudeu que eu meia gameplay aqui, velho. Olha essa merda aí mesmo. O importante é ser engraçado, não importa gameplay nenhuma. Pode ficar 0-80 se tu souber deixar o vídeo engraçado, a galera vai assistir e dar like. Ah, vamos morrer agora. Olha, eu morri, carai. Se morrer, eu morro de amor. Porra. Vou lá assistir o vídeo da Tia P, ganho mais essa merda. Dá, tu diz na Tia P lá, dando vídeo todo dia lá. Porra, que cara? Estragou minha gameplay, velho. Tinha chance de ganhar ela. Tomara que tu morra aí também. Toma no seu cu, viado. Morre nessa porra aí também, vai tomar no seu cu. Vou botar um cara na granada agora aqui, ó. Caralho, velho. O que aconteceu aqui, bicho? Te matou o cara, que puta é ruim. Cara, que parceiro chato que tu arrumou entre esses. Ah, louco, mas no cu. Pelo saco, velho. Na hora de que eu ia pegar o molecote, tu me fodeu, velho. Começou que tá aqui lá. Vai, posta isso aí, posta. Vou dar like, vou dar like. Vou postar isso aí, vou dar like. Vai, posta aí, velho. Vai, posta aí, velho. Vai, posta aí, velho. Vai, posta aí, velho. Pá, eu perdi meu prezador, velho. Toma no meu cu. Ah, não. Nem nos top 5 eu não fiquei, cara. Toma no meu cu, velho. Posta essa merda aí. Tentar pra ganhar a valorização. Tentar pra ganhar a valorização.